Essa bonitinha aqui não precisava nem ser chefe, tão bonitinha que ela é. Ela cuida da alimentação de quem tem restrições alimentares, como intolerância à lactose, por exemplo. E ela é formada, na minha visão, pelo que existe de mais emblemático no assunto é gastronomia, que é o SENAC. Trabalhou por dois anos no premiado fazenda. E agora ela traz todas as influências da alta gastronomia para o seu mais novo projeto, que é o Urbano Mab. E estou recebendo aqui a grande chefe Brunella Mar. Obrigado por ter vindo, Brunella. Obrigada por ser de novo. Tudo bem, meu amor? Tudo bom. Tudo bom. Tudo ótimo. Olha, que coisa bonita ali. Brunella, eu fiquei sabendo que o prato que você vai fazer hoje, na verdade, deu o pontapé inicial para a abertura do Mab, né, do restaurante. Isso. Conta essa história para o tio Rony. Ah, e a gente fazia, eu e a Alice, a gente tinha uma empresa de eventos. E a gente foi convidada a participar de uma feira de gastronomia. E aí eu inventei esse lanche e foi um absurdo que a gente vendeu, muito. Todas as edições que a gente participa, a gente faz. De tanta gente pedir, a gente, meu Deus, eu acho que chegou a hora da gente montar o restaurante. E é o que, é o nosso prato principal lá. É hambúrguer de cordeira. Agora, o nome, Mab, por que Mab? Então, aí quando a gente decidiu montar, a gente fez tudo, montou e a gente não conseguia achar o nome, não conseguia achar o nome. É muito difícil por nome nas coisas, é muito difícil. Porque tudo já foi muito usado, né? É, então eu acho que tem que significar alguma coisa para a gente, né? Às vezes a gente pensava um monte de palavras e colocava em grego, em não sei o quê, para ver como é que ficava. E a gente queria alguma coisa que significasse alguma coisa para a gente. Aí um dia a gente estava lá, tomando uma cerveja, pensando. A gente viu a foto de uma fada, que chamava Mab. Aí eu falei, deixa eu ler sobre essa fada. Aí Shakespeare se inspirou nela para escrever Romeu de linheta. E aí ela simbolizava o recomeço e o êxito financeiro. Eu falei, ah, então eu acho que é isso mesmo. Chamava Mab. Aí a gente... Pode me chamar de Mab daqui para frente. Não, aí olha isso. Aí a gente lá, ah, então que legal, chamava Mab e todo mundo, ah, nossa, porque são as iniciais dos sócios, né? E a gente, meu, é mesmo, é Marcelo, Alice e Brunella. São sócios. Gente, e Mab era a fada? A fada chama Mab, M-A-B. Que significa prosperidade e recomeço. Isso. Meu Deus do céu. E aí eu falei, não, então eu falei, não, não tenho outra coisa. Ah, mas olha, Deus é tricoteiro? É. Parece que o universo conspirou mesmo, como se fala, né? É, e ficou, a gente adora esse nome. Mas o que que é, na verdade, esse prato de tanto sucesso? É o hambúrguer de cordeiro. Hambúrguer de cordeiro, eu já comecei a gostar antes. Um queijo feta. Legal. E maionese de hortelã. Ai, que interessante. Para cá, a gente pensou num formato diferente. Sim. Com salada, que a gente sabe que hoje, né, eu venho muita... Principalmente lá quando as mulheres pedem no prato com salada mesmo. Tá. A mulherada gosta, né, de comer com salada. E a batata, a gente tem a batata rústica lá e a gente trouxe também. Olha que coisa legal. Mas eu estou vendo o seguinte, que tem sobremesa. Tem. É um pavê de mascarpone com Nutella. Mascarpone mesmo. Mascarpone de verdade. Porque tem dimensão aí, não fala a verdade. Tem muita. Caras inventam. Tem, tem. E quem inventa é inventor. É, esse pavê é muito gostoso. Bom, e o modo de preparo é clássico. Digo, em termos de carne moída. Isso, é. Você processa a carne. Como se faz hambúrguer normalmente? Só que é de cordeiro. Só que é de cordeiro. Tá. Aí a gente já tem, é, não é, é um pernil, né? Não é uma, uma carne muito... Tá, e a harmonização clássica, que é hortelã. Hortelã. Com um cordeiro. A gente pensou, nossa, como é que, é, fiquei pensando, como é que eu vou fazer, né? Pra usar um hortelã. E o hortelã, ele fica escuro, não dá pra fazer um molho, tem que ser uma coisa... E aí, pra essa feira, eu falei, ah, vou fazer uma maionese, né? Porque daí ela combina e fica refrescante. Tô vendo, o tomate como ele for, tomate verdinho? É, a gente só serve com tomate verde. Isso aí. E esse é uma das minhas frutas prediletas? É, eu fiz essa salada, a gente tem essa salada lá também no cardápio, que é com figo e amêndoas. Então, tá, ó, gente, tô pegando no pé deles hoje. Então, eu quero agradecer muito a você, Brunella, por esse carinho que você teve com o nosso programa. E lembrar você que a Brunella Mar, esta bonitinha que aqui está, não precisa nem ser chefe, te falei, assina a cozinha do Mab. Onde fica, você vai me perguntar, aí eu vou te responder. Fica na, doutor Virgílio de Carvalho Pinto, eu conheço a rua, inclusive, lá em Pinheiros. Isso. Número 187. Então, Virgílio de Carvalho Pinto, 87, em Pinheiros. O telefone dela, não, bonitão, é do restaurante, vai ligar pra ela, não vai acontecer nada. 2532-1454. 2532-1454. O que que você...